Você que vai ver o vídeo da semana agora, domingão de sol, tô indo no mercado Mas antes de começar o vídeo da semana eu queria te dizer Sabe aquela música Porto Seguro, a minha música Porto Seguro? Então ela tá quase batendo 200 mil plays no YouTube Ela tá com quase 200 mil visualizações E no Spotify ela tá quase batendo 1 milhão de visualizações Então isso é bem legal que eu queria compartilhar com vocês Agora, bom vídeo da semana! Mas enfim, a música tá ficando assim, ó Se Deus quiser eu vou lembrar, hein galera? Vamos testar nossa memória agora Desde o início Tocar mais duas vezes só pra dar aquela ajudada na memória Então eu vou me concentrar E a música Saudade ficou assim, minha galera Espero que eu lembre Fecho os olhos e eu me lembro dos nossos momentos De tudo que... Errei, viu? Quando eu fecho os olhos eu lembro dos nossos momentos Do que a gente viveu E essa saudade que bate no peito me devora por dentro E eu peço pra Deus Pra passar essa dor Trazer de volta o meu amor Pra colar nos braços meus Olho pro céu e vejo as estrelas Já não aguento essa quarentena Tô com saudade daquela morena A minha pequena Em toda minha vida eu nunca senti Aquilo que eu sinto por ti Tenho passado os meus dias assim Pra passar essa dor Trazer de volta o meu amor Pra colar nos braços meus Pra passar essa dor Trazer de volta o meu amor Pra colar nos braços meus E é isso, galera Terça-feira E hoje é feriado Dia 21 Tô aqui ouvindo Rap de anime Já estudei um pouco Agora eu vou no mercado Porque das 6h às 7h é só pra gente mais velha E já passou das 7h Eu vou colocar o horário aí Então como já passou das 7h Eu passo no mercado Comprar um pãozinho Quer dizer Pãozinho tem Tem que comprar um recheio pro pãozinho Peito de peru Um queijinho Eu tô cogitando Acho que hoje eu vou cortar a barba Então Vamos ver Vamos ver se rola isso mesmo Pra variar um pouco Eu tô de bermuda e chinelo Só que tá frio E eu tô arrependido de ter vindo assim Alguém me explica o que é isso Por favor Finalmente os ETs chegaram É galera Chegou a hora Por falta de uma máquina Temos duas Vamos então tirar essa barba aqui E barba tirada Agora é isso Duas maquininhas pra não ter erro E agora a gente vai dar um jeito nessa barba Imagina deixar esse bodizinho aqui Ou só o bigodão estiloso Então assim Pensando bem Melhor não deixar com nada mesmo Galera Aconteceu um negócio muito sensacional Eu acordei rindo do meu sonho É sério Tipo Eu acordei porque eu tava rindo do meu sonho Muito bom Você já passou por isso? Tô aqui jogando videogame Residente de vocês Com o Lucas Olha o Lucas do cantinho Olá Vamos matar uns zumbis Olha o meu boné estranho Tá errado o meu boné colocado Ajeita ele Aí filho Zion Meus parabéns aí pra você Só não tô postando uma foto nossa juntos Não é porque eu não achei nenhuma foto nossa É porque a gente tem tanta foto Que eu nem consegui escolher a melhor Mas parabéns pra você Eu vou até desenhar um bonequinho No próximo story Te representando E faz tanto tempo Que eu não pratico exercício físico Que eu acho que eu esqueci como corre Sem nem andar mais direito Eu tô indo fazer uma caminhada com meu pai Que ele me chamou Então Vamos lá Eu tô voltando agora da caminhada E eu me lembrei que eu esqueci de filmar Eu com meu pai Paciência Mas é isso galera Boa semana Boa semana 10% de bateria Boa semana pra vocês gente Tchau